Música Hoje iremos falar sobre um tema que as noivas adoram e super gostoso, que é a decoração do casamento. E para isso convidamos Cris Arrui, que é decoradora há mais de 10 anos e decoradora de interiores também. A decoração do casamento é uma das coisas que as noivas procuram de imediato. E o casamento no campo tem se tornado tendência cada vez mais. O que você acha dessa opção? É, normalmente o casal quando procura a decoração no campo, ele quer uma integração direta com a natureza. Um céu aberto, árvores, um gramado, um pôr do sol. Mas também tem alguns casais que procuram porque tem um valor estimativo com o local. Às vezes a propriedade é da família, ou o noivo ou a noiva passaram a infância lá, tem uma história com o local. E essa decoração campestre, ela precisa ser em local aberto ou pode ser dentro de um salão? O estilo campestre também pode ser feito dentro de um salão. Com flores do campo, com flores mais coloridas, uma coisa um pouco mais solta, um pouco mais romântica. E o que não deve ter numa decoração campestre? Não tem regra para o que não deve ser feito. O que não deve ter na decoração campestre é o clássico tomando conta do evento. E quando a opção é o local aberto, quais as precauções, quais as necessidades que precisam ser tomadas? Primeiro, ela precisa ver a infraestrutura do local. O local tem que proporcionar aos profissionais um mínimo de segurança, né, para a gente poder executar o projeto. Porque às vezes a noiva chega no local e se encanta, só que ela se esquece que normalmente no campo o piso é com grama, é irregular. Ela esquece que pode, o tempo pode mudar. A gente, para acomodar os convidados, a gente precisa de um piso regular, precisa de uma cobertura, acomodação de doce, mesa de doce, aparadores de comida. Tudo isso precisa estar em um lugar protegido. Sempre quando as noivas vão até nós e escolhem esse tipo de decoração, elas nos falam, esse estilo não precisa de muita decoração. Isso é verdade ou é um mito? Quando a noiva chega num local que a natureza toma conta, eu acho que ela se limita a ver aquilo só. Então, se a gente já fez um piso, uma cobertura, a gente já saiu um pouco da total da beleza natural. E essas mesas de convidados, as mesas de doce, a mesa de doce, ela precisa ter no mínimo um colorido, umas flores. Então, sabe, não é que não precise de decoração. Precisa sim, para integrar a decoração, precisa ser integrada àquela beleza natural. Você falou que a decoração do campo tem que ser colorida, tem que ser alegre. Sempre quando as noivas nos procuram, elas ficam em dúvida se o buquê também tem que ser colorido. Na sua opinião, como esse buquê deve ser? Fago, tudo o que é na medida dá certo. Elas se questionam a respeito disso. E a gente tem que ver que onde vai estar mais colorido vai ser no evento em si, na hora da festa. Na recepção. Na recepção. Às vezes no cortejo também você tem uma flor colorida. Mas a tendência no cortejo é uma coisa mais equilibrada. Eu acho que quem tem que escolher o buquê é a noiva com o gosto dela, com aquilo que ela sonha. E qual a sua dica para uma decoração perfeita? Não existe o casamento perfeito a todos os olhares. Para mim o casamento perfeito é aquele onde você conseguiu captar o máximo do casal, do sonho da noiva e devolveu para ela tudo aquilo que ela te passou como informação e como querer dela. Esse eu acho que é o casamento perfeito. E você noiva, aproveite dicas como essa e outras que virão em nosso canal e acesse também o nosso portal. E você noiva, aproveite dicas como essa e outras que virão em nosso canal e acesse também o nosso portal.